E aí J. Patrick, minha ex tá bem? Só não tá melhor do que eu Eu não quis terminar pra ficar muito louco É de bebida na balada com as amiga Eu tô suave, eu só tô curtindo a vida Eu dei amor e carinho, trabalhei pra dar conforto Doei meu coração, mas ela me fez de bobo Antigamente pra ela eu era o Romeu Ela quis terminar, agora se perdeu Sabe qual a novidade que aconteceu? Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Sabe qual a novidade que aconteceu? Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Sabe qual a novidade que aconteceu? E aí DJ Patrick, chama a novinha pro fluxo, será que ela vem ou será que ela vai dar desculpa? Oi, 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 Oi Essa novinha no meio do fluxo, da toda se desubina Dá risadinha pra mim, dá uma chance novinha Rapidamente ela trebe o bumbum Lentamente, lentamente, lentamente uma picadinha Lentamente, lentamente, lentamente uma picadinha Lentamente, 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 brincadinha Hoje ela tá diferente, hoje ela cresce bem Hoje ela tá diferente, hoje ela cresce bem Rapidamente ela treze o bumbum 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 Oi, 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 oi E aí DJ Patrick, esse solinho vai tocar a mente da galera Tô nem vendo Ô novinha, tu sabe eu sou teu fã Sem ser vulgar tu desce até de manhã Tu quebra empina e posta no Instagram Uma sentada e pã, uma quebrada e pã Uma quica de pã, 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 pã Uma sentada e pã, uma quebrada e pã Uma quica de pã, 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 pã Mostra que tu representa Na primeira tu senta, na segunda tu senta Na terceira tu senta, senta, senta Na primeira tu senta, na segunda tu senta Na terceira tu senta, senta, senta E aí DJ Patrick, ela vai atrás de nós no fluxo Na R1200, um caldo igual turbina Transei gostoso com ela e ganhei o amor da mina E agora tô aqui pensando, mano Vou querer de novo, puxar um de cabelo e bato Com carinho nesse corpo Gosta de sentar no colo Duvida louca de um colo Não deixa eu tirar de dentro Se ela não gosta, eu não gozo Se igual Jorginho, ó, ó Vai atrás de mim no fluxo Tá louca pra me pegar Comigo ela só quer Pá, 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 pá Vai atrás de mim no fluxo Tá louca pra me pegar Comigo ela só quer Pá, 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 pá Vai atrás de mim no fluxo Tá louca pra me pegar Comigo ela só quer Pá, 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 pá Vai atrás de mim no fluxo Tá louca pra me pegar Comigo ela só quer Pá, 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 pá Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 Não estressa, eu não sou trem pra andar Em linha reta, ninguém mandou se apegar Desapega, desfilando eu vou Sem pressa, seis chances pro amor Não estressa, eu não sou trem pra andar Em linha reta, ninguém mandou se apegar Desapega, ninguém mandou se apegar E aí J. Patrick, traz a catuaba de limão com mel Que hoje a after é tudo no seu nome Ela foi na casa da vizinha Apertou a campainha, chamou ela pra sair Vai ter uma resenha ali Mais tarde depois vai rolar uma afeteira E o bonde vai todinho Vai ter catuaba de limão com mel Depois de três gole ficou belê Léo Ficou facinha Ai, ui, novinha Ai, ui, fico soltinha Ai, ui, novinha Ai, ui, perdeu a linha Ai, ui, novinha Ai, ui, tira a blusinha Ai, ui, novinha Ai, ui, fico facinha Ai, ui, novinha Ai, ui, fico soltinha Ai, ui, novinha Ai, ui, perdeu a linha Ai, ui, novinha Ai, ui, tira a blusinha Ai, ui, novinha Ai, ui, vai E é DJ Patrick, essa mina é demais Tá causando zum zum zum, rebolando é demais Quando o grave faz BUM Essa mina é demais Tá causando zum 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 Rebolando é demais Quando o grave faz BUM Ela é toda gostosa, toda poderosa Sua onda é cheirosa, enlouquece qualquer um Quando ela mexe Quando ela mexe Ela é toda gostosa, toda poderosa Enlouquece qualquer um Quando ela mexe Quando ela mexe Quando ela mexe Quando ela mexe Ela é toda gostosa, toda poderosa Enlouquece qualquer um Quando ela mexe Quando ela mexe Quando ela mexe Meu mano Se eu tô de Audi Ela vem correndo atrás Só toma cuidado Pra não se cansar demais, hein fia Se eu tô no auge Ela corre atrás Se eu tô de Audi Olha a cara que ela faz Mas eu sei bem qual é Tu quer carona, né? Queria ver nas antigas Quando eu andava a pé Se eu tô no auge Ela corre atrás Se eu tô de Audi Olha a cara que ela faz Mas eu sei bem qual é Tu quer carona, né? Queria ver nas antigas Quando eu andava a pé Hoje tá fácil Tá tudo mais prático De conversível Banco de couro no plástico As notas no elástico Aí fica lindo, né? Mudei de cargo De funcionário Me tornei empresário Salário mínimo Ficou pra trás Hoje eu que pago salário Vai! Dá uma frisada no bright Ouro 18 quilates Quando ela me vê de Audi Passando na rua Ela empina pro pai Minha vida é uma viagem Nela eu só tô de passagem Falando em passagem partiu Tô indo pra Dubai Vai! Se eu tô no auge Ela corre atrás Se eu tô de Audi Olha a cara que ela faz Mas eu sei bem qual é Tu quer carona, né? Queria ver nas antigas Quando eu andava a pé Meu mano Se eu tô de Audi Ela corre atrás Se eu tô de Audi Olha a cara que ela faz Mas eu sei bem qual é Tu quer carona, né? Queria ver nas antigas Quando eu andava a pé Meu mano Se eu tô de Audi Ela vem correndo atrás Só toma cuidado Pra não se cansar demais Enfia Enfia